A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Atrás, atrás A CIDADE NO BRASIL 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 Enfim Vai embora, cara! Vai embora, cara! É outro lado! Fica em dois! Fica em dois! Fica em dois! Fica em dois! As costas, né? Vai embora! O tamanho é igual, né? O tamanho é igual, né? Fica em dois! Vai lá, vai lá! Dois! Dois! Ei! Que leão, cara! Mas tem de fora! E aí? Agora é fácil! E aí? E aí? E aí? Pra caralho! Eu quero é isso! Ele vai botar o primeiro agora, pra fazer o Fluminense. E aí? Adeu, Adeu! Adeu, Adeu, Adeu! Vai botar o final, porra! Olha o que mais deles! A dele! O... A chucaria, tá? Paisão! Pera! Vai, vai! Paisão! Não ficou velho por lá! Vai, pô! Vai mesmo! Porque é que é a minha festa! Vai ser caralho! Ahn? Ei! Só o Fluminense! Vai! Vai lá! Entrada! Vai! Com quem? Quem? Ciala! Vem, rapaz! Vem! 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 É pra de Washington, né? Vem! Que pôdinha, velho! Vem! 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 Vem, pálinho! Vem, pálinho! Deixa eu entrar aqui! E aí! Calma, Paulinho. Calma, Paulinho, calma. É, Júlio, Júlio. Ah, valeu. Olha, do lado do seu lado aí. Boa, cheio. Tem dois aqui. Olha, na conta. Tem dois aqui. Tem dois aqui. Entra, entra, entra. Entra, entra, entra. Olha, do lado do seu lado. Olha, do lado do seu lado. Tem dois aqui. É, empurrou. Tá bajando, tá bajando. Tá bajando. Tira, tira, tira. Caramba! 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 Vem com a bola, vem com a bola! Segura, segura! Ei, ei! Leva, leva, leva! Vem aí! Conseguiu! Cada um no seu! Volta, volta, volta! Vai, vai, vai! Vai, meu! Ei! Ei! Vamos jogar! Descer! Boa! Boa! Descer! Vamos! 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 Vai, vai, vai! Não fazia assim, não! Vai, vai! Vai, vai! Fica, fica, vai, vai! Fica atrás! Vai, não, desceu, viu? Não, desceu! Desce com as costas, eu peguei as mãos! Fim, 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 Fim! Desce com o bravo! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai, vai! Começou! Vai, vai, aperta, aperta! Vai, vai, tira, tira! Calma, velho! Vai, vai! Ele telegrafou! Morra, morra, morra! Irrubem lá! Vai, vai! Esse bala aqui! É do outro! Esse, esse, esse! Vai, vai, morra, morra! Vai, vai, morra, morra! Vai, vai, morra! Passando, passando! Passando, vai! Toma? Toma, meu! Ah, caralho! Vai, caralho! Eita! Ah! 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 Ah, velho! Toma, tu! Toma! 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 Calma Leo! Eu sei que é cima, Leandro! Boa! Boa, Leo! Calma Leo! Ei! Vai! Boa! 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 Se quiser jogar bola, sai! Filma lá, né? Boa! 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 Boa, Boa! Boa, Boa, Saulo! Boa! Boa, Boa! Boa, Boa! Peraí, pô, leva pra lá Peraí, pô, leva pra lá Aqui, aqui, aqui Vai, vai nele Tem dois, tem dois Pedão, pedão, pedão Calma Calma Peraí, peraí Júlio! Júlio, solta! Júlio, solta! Puxou! Puxou! A bola aqui! Aí, aí mesmo! Aí, aí mesmo! Júlio! 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 Tocada perto! Júlio! Puxa! Não! Vira aí! Toma, vai! Lá! Lá! Parça aí, Júlio! Júlio! Volta, volta, volta! Leva, leva, leva! Volta, volta! Tem dois, tem dois! Tira, tira, tira! Vai, vai, vai! Não, não, não! Filho é boa! Lateral! Lateral pra lá! Que força, cara! Vai! Vamos, de mão de novo! Vai, vai! Vai, vai, vai! Devagar, devagar! Pegou no pé dele, devagar! Vai lá! Bora, bora, bora! Volta, apanha a dozeia! Não! Vai, vem! Vai, vem! Vai, vem! Vão! Vamos, Júlio! Boa! Chega, chega! Ei! Bravo! Nossa! Nossa! Tá aí! Matrão! Volta! Vai, Matrão! Vem aí! Nossa! 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 Volta! Vai! Vai! Volta! 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 Só um, velho! Aqui, aqui, aqui! Vai! Passa, Fernando! Vai! 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 Sai! 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 Branca! De Léo! Ele é confiança! Pra frente, pra frente! Vai! 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 Ei! Ei! Vai! 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 Ah! Aí não! Ei! 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 Aí! 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 Começa aí. Vai! Vai, mano! Volta! Valta! 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 Tá parada! Segura aí. . 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 É confusão, rapaz, você já é homem. Ei, Leandro! Ei, se não apoiar! Se apoiar na rua, apoiar pra ele. É um segundo! 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 A moça! Obrigado, Eli! É um segundo! É um segundo! É um segundo! Bom! Boa! 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 Vem, 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 vem. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Bate, bate, Armando! Vai embora! Vamos lá! Vamos lá, mano! – E aí! – É nossa! É nossa! – Escanteio, escanteio, escanteio. – É nossa! Escanteio. Escanteio, escanteio. Isto é bom! – Não, não, não. É nossa! – É nossa! Vai, vai! – Vai, dá-tima. – Leva, leva! – Nossa! O que é! A bola, a bola, a bola, a bola, para lá, para lá, para lá. Calca, calca, calca. Valeu. O goleiro nesse. O goleiro, o goleiro. Vai, vai, vai. Não, vai. Pessoal, vai ali. É, pessoal. Vai para a gente do tratamento, está casado. Vamos lá, vamos lá. Fecha, fecha, fecha. Fecha no meio, fecha no meio, fecha no meio. Bruto. Pega a bola, pega a bola, caralho. Fecha no meio, fecha no meio. Vem, 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 vem. Sua, sua, sua. Vai, 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 vai. Vai, vai. Vai, vai lá. Vai lá, do Céu. Vai lá, do Tênis. Ei. Ei, não, não. Ei, não. Ei. Ei. Vai tocar de volta. Vai lá. Tu acha que é um? Boa. Vai lá. Tira, tira. Tira, tira. Vai, tira, tira. Vai, tira, tira. Vai, tira, tira. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Isso é bom no gol, pai. Tá bom jogo. Não empato, não. Fecha em meio. Volta, Léo, volta. Um, dois. Vai em meio. Vai em meio, vai em meio, vai em meio. De volta, de volta. Corra! Corra! Fecha, caralho. Vamos, pô. Juiz, juiz. Vai, tá valendo, tá valendo. Valendo, jogo, jogo. Vai. Meu velho. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Tá bom?